Senhor presidente, senhoras e senhores, quero ser muito breve e objetivo, deputado Luís Paulo, deputados da base do governo, essa emenda ao orçamento, conversei com alguns deputados, ela é muito simples, ela se direciona a CEDAI. Foram muitos os momentos nesse ano que diversos deputados chegaram ao microfone e fizeram fortes críticas à CEDAI, ao funcionamento da CEDAI. Vários deputados da base do governo recentemente fizeram duras críticas à CEDAI. Uma das coisas que o deputado pode fazer é fiscalizar o Executivo, talvez a sua principal tarefa. Nós, deputados estaduais, hoje não conseguimos fiscalizar as contas da CEDAI, porque o governo retirou a CEDAI do Ciafem, que é o nosso sistema de controle. Então, hoje nós, deputados estaduais, não podemos, não temos como saber como a CEDAI é operada internamente. Então, agora é o momento de uma votação simples, de uma emenda ao orçamento, para que a gente possa retornar a CEDAI para o sistema Ciafem, para que a gente possa controlar. É só isso. A emenda só diz isso. Eu apresentei 15 emendas ao orçamento. Duas foram rejeitadas e 13 não serão cumpridas. Mas, das duas rejeitadas, uma delas eu fiz questão de destacar porque está em sintonia com diversas falas dos deputados dessa Casa. porque foram muitos os momentos que os senhores deputados reclamaram sistematicamente do funcionamento da CEDAI. Então, agora é a hora de nós termos mais acesso às contas da CEDAI. Por que a CEDAI não faz parte do Ciafem? Se existir uma explicação plausível para isso, que seja dada agora. Mas, se não existe explicação para isso, que a gente possa votar conforme a consciência, o espírito republicano e que faça a CEDAI voltar para as contas do Ciafem. Deputado Luiz Paulo, quer? Não. Então, presidente. Não existe a parte em encaminhamento de votação. Vossa Excelência podia estar distraída, eu sei disso. Mas, concluindo, presidente, peço voto sim nesse destaque porque acho fundamental que cada um de nós parlamentares possamos cumprir o nosso papel, que é o de fiscalizar minimamente, ainda mais uma empresa da importância da CEDAI. Não há sentido estar fora do Ciafem. Peço voto sim, presidente.